Agora vamos falar do tempo. Como vocês sabem, estamos no outono e as temperaturas tendem a ficar mais baixas. Amanhã, apesar do sol, a previsão é de que os termômetros fiquem abaixo dos 10 graus em algumas cidades. Em Guarapuava, mínima de 7. Em Curitiba, mínima de 8. Mas no decorrer do dia esquenta e as máximas ficam em 24 em Guarapuava e 27 em Curitiba. 27 de máxima também em Londrina. E até Foz do Iguaçu, que costuma ter o clima quente, logo de manhã vai registrar 13 graus de mínima no comecinho do dia. Mas a máxima chega ali na casa dos 31 graus à tarde.